Bom pessoal, mais um vídeo de lista. Hoje a gente vai falar dos 5 melhores notebooks custo-benefício baratos aí pra você comprar em 2023 e ter um ótimo desempenho em jogos, né, a partir de um certo ponto, porque os mais baratos dessa lista não vão rodar muitos jogos, mas pra você que vai trabalhar, vai servir, qualquer um desses aqui vai servir, né, se você for trabalhar com coisas mais leves, os mais baratos vão servir muito bem, beleza? Nessa lista aqui a gente vai ter notebook bem baratinho, cara, ali em torno dos 1.500 a 2.000 reais e notebooks até bem mais caros ali em torno dos 5.000 reais, é uma lista bem completa, a gente vai ter aqui 5 notebooks, tá, na ordem crescente pra você encaixar aí dentro do seu orçamento certinho, beleza? Eu separei realmente os melhores notebooks de cada faixa de preço, beleza? Bom, então pra começar a lista, a gente vai falar primeiro aqui do Acer Aspire 3. Bom, cara, esse notebookzinho, ele vem com uma tela de 14 polegadas com a resolução Full HD. Pra faixa de preço dele notebook, essa resolução Full HD é uma característica realmente muito boa, tá, porque muitos notebooks que custam um pouco mais caro que ele, não tem a resolução Full HD, tá? Na minha opinião, cara, Full HD tá sendo o mínimo, assim, de resolução que a gente tem que ter hoje em dia, porque, cara, HD é uma resolução realmente muito ruim, assim. Você abre uma pasta, por exemplo, do Windows, e fica gigante, a pasta fica gigante na tela, porque tem muito pouco pixel formando aquela imagem, e a imagem não fica tão boa, né, não fica nítida e fica, não dá pra você colocar nada demais, assim, na tela. Você abre duas coisinhas ali na tela já, ou você escolhe uma ou você escolhe outra, porque não dá pra deixar as duas abertas ao mesmo tempo, justamente por causa da resolução, que é muito ruim, né? Então o Full HD nesse notebook aqui vai ser muito bom. Temos também 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento em SSD, os 4 GB de RAM são expansíveis, assim como os 128 GB de SSD, beleza? Por ele ter SSD, ele vai ser bem mais rápido pra você mexer nele, e pra ligar também, e pra tudo, né? Porque notebook geralmente já tem uma configuração um pouco mais simples, e se você colocar HD nele, então, aí que ele não vai mesmo. Então o SSD aqui vai cair muito bem. A gente também tem um Celeron N4500 nesse notebook, é um processador, assim, cara, bem fraquinho, bem simples, ele vai servir mais pra você fazer coisas, assim, do dia a dia, como ver vídeos aí no YouTube, mexer com planilhas, Word, Excel, essas coisas, tá? Coisas simples, assim, trabalho mesmo, esses trabalhos mais simples, cara, algumas coisinhas que você precisa de um PC, né, de um notebook pra fazer, ele vai atender muito bem, beleza? Agora, pra você que vai jogar, não recomendo essa versão aqui, porque é um notebook muito simples, cara, é um notebook que você encontra ele no máximo até 2 mil reais, beleza? É um notebook que tem uma configuração muito simples, que é só usar ele aí pro dia a dia, beleza? Porém, agora passando pro próximo notebook, a gente vai falar aqui do Ideapad 3i. Esse aqui é um notebook que já tem uma configuração consideravelmente melhor, já, do que o Acer Aspire 3, tá? No caso aqui, ele vem com uma tela de 15.6 polegadas, é um pouquinho maior, já, do que o Acer. Ele também tem a resolução Full HD, temos aqui já 256 GB de SSD, tá? Ele também tem aí o dobro de armazenamento que o outro, é expansível também, tá? Pode ficar tranquilo. Temos também aqui 4 GB de RAM, também é expansível, tá? 4 GB de RAM tá pouco, mas você pode expandir pra mais, beleza? Isso é muito bom, porque o processadorzinho dele já roda alguns joguinhos, tá? No caso, o processador dele é o i3-1115G4, é um processador, cara, também bem simples. Porém, por ele ter mais clock que o Celeron, ele vai rodar alguns joguinhos, joguinhos bem leves, porque esse processador não é muito melhor não, tá? E esse notebook aqui custa no máximo ali até os 2.300 reais, beleza? Também é um notebook bem baratinho, que tem uma configuração um pouco melhor pra você que vai usar ali no dia a dia, beleza? Pra trabalhar, ele vai ser bem melhor que o Celeron já, tá? Bom, mas passando aqui pro próximo notebook, cara, esse aqui com certeza é o notebook mais custo-benefício que tem pra comprar agora em 2023, cara. Eu não sei até quando que ele vai ficar sendo o melhor custo-benefício, mas atualmente ele é sim o melhor custo-benefício, tá? Porque é um notebook que tem uma configuração muito boa e um preço muito bom também, tá? Pelo preço que você paga mais nele, em comparação ao que eu falei anteriormente, cara, é um preço, assim, pouca coisa a mais e você tem um desempenho, cara, muito maior, assim, muito mesmo. Então vale muito mais a pena você pegar esse aqui, tá? Antes de eu falar dele, deixa o like, cara, e se inscreve no canal. Vamos bater 10 mil inscritos esse mês ainda, então ajuda a meta aí, por favor, se inscreve e deixa o like se você tá gostando do conteúdo, beleza? Bom, mas então falando do notebook, esse aqui é o Lenovo Ultra Fino Ideapad 3. Cara, esse é um notebook que vem também com 15.6 polegadas e resolução Full HD, tá? Igual o que eu falei anteriormente. Na questão do armazenamento, ele também tem uns 256 GB em SSD, que são expansíveis, tá? Pode ficar tranquilo. Esse SD, cara, tá muito bom também, bem rápido. Tem uma quantidade boa de armazenamento, mas não é muito não. Se você for usar ele pra muitas coisas aí, provavelmente vai faltar armazenamento, então você vai ter que comprar mais SSD, tá? Porém, a coisa mais interessante dele, que faz ele ser um ótimo custo-benefício, é a configuração de hardware dele aqui, na questão de memória RAM e processador. Ele tem aqui 8 GB de memória RAM, tá? De fábrica, que são expansíveis. Mesmo que seja 8 GB, já é uma quantidade muito boa de memória RAM, tá? Pra um notebook, claro. Não é recomendável, né? O recomendável agora pros jogos são 16, porém, como é um notebook barato, ele não vai rodar jogos muito pesados, né? Então, 8 GB já vai ser uma boa quantidade de RAM pra vir de fábrica, né? Aí, como eu disse, depois você pode expandir. Na questão do processador, é o ponto-chave dele. Cara, ele vem com Ryzen 5 5500U. Cara, esse processador, ele tem 6 núcleos e 12 threads, então, pra você que vai mexer com multitarefas, vai ser muito bom, tá? Pra você que vai jogar com ele, também vai ser muito bom, porque ele tem um ótimo clock e ele também tem uma Vega 7 de placa integrada no processador, tá? É uma plaquinha de vídeo, cara, muito boa já, tá? Roda bastante jogos, o FPS muito bom, por ser um processador que vem no notebook nessa faixa de preço, tá? É um processador que já vai rodar alguns joguinhos, como CSGO, Valorant, GTA V, tá? Já roda GTA V, por incrível que pareça. Porém, assim, a Vega 7 dele, cara, é uma plaquinha realmente bem bacana, tá? Então, ela vai rodar o GTA V ali em Full HD, com os gráficos ali equilibrados, tá? Você vai ter uma boa experiência com esse notebook aqui, tá? Outros joguinhos mais leves, como o LOL, o Valorant mesmo, você vai conseguir jogar com uma folga a mais, beleza? Você consegue encontrar esse notebook em torno dos R$2.600, tá? É um preço muito bacana pelo desempenho que ele entrega. Na versão Linux, ele geralmente é bem mais barato do que a versão com Windows, tá? Então, pega a versão com Linux e depois só faz um pendrive bootável aí e coloca o Windows nele, tá? Porque ele aceita do mesmo jeito, beleza? Não precisa você gastar R$300, R$400 a mais pra pegar a versão com Windows, tá? É só pegar a versão com Linux e colocar o Windows depois com o pendrive, tá? Por favor, economize o seu dinheiro. Bom, mas agora passando pro próximo notebook, esse aqui é outro notebook que tem uma configuração, cara, melhor já do que eu falei, né? Logicamente, porque ele é mais caro. E também é um notebook muito custo-benefício, tá? Bom, tô falando aqui do Lenovo Ultra Fino e DAPD 3, agora com Ryzen 7 5700U, tá? Esse notebook também vem com uma tela de 15.6 polegadas e resolução Full HD. Temos aqui 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, tá? Os dois são expansíveis, você pode expandir aí e ficar com mais RAM e mais armazenamento, beleza? Porque provavelmente vai faltar armazenamento, né? 256 GB tá sendo pouco atualmente, infelizmente. Bom, mas o diferencial mesmo dele, né, é o processador. Ele vem aqui com o Ryzen 7 5700U, né, como eu já falei. É um processador que já tem um desempenho consideravelmente melhor, tá? Do que o Ryzen 5 5500U. Esse aqui tem 8 núcleos e 16 threads, tá? Com clock maior também. É um processador, assim, que pra você que vai usar pra tarefas do dia a dia e pra jogar, cara, também vai ser muito bom, tá? Por conta dos 8 núcleos, 16 threads, um clock também maior. Ele também vem com uma placa integrada melhor também, tá? Essa aqui é uma Vega 7 da AMD. É uma placa integrada um pouco melhor já do que a do Ryzen 5 5500U. E no geral, é um processador que vai entregar bem mais FPS, tá? Não vai ser muita coisa a mais, porém, como ele não tá com uma diferença de preço tão grande, eu recomendo bastante ele, tá? Você consegue encontrar ele em torno aqui dos 3.000 a 3.100 reais, tá? E por esse preço, cara, é bem bacana esse notebook, tá? Tem um custo de benefício muito bom. Bom, agora passando pro próximo notebook. Nós temos aqui um notebook que vem com uma placa de vídeo já dedicada, tá? Eu tô falando aqui do Ideapad Gaming 3i. Cara, esse notebook aqui, ele também tem uma tela de 15.6 polegadas, resolução Full HD. Ele também vem com 8 GB de RAM, porém, ele já vem com 512 GB de SSD, tá? Então, ele vai ter o dobro de armazenamento que os outros notebooks, cara. Isso é muito bom já, porque vai demorar um pouco mais pra você ter que expandir essa memória. O processador dele é um i5 de 11ª geração, tá? É o i5-11300H. Esse processador é muito bom, tá? Consegue empurrar muito FPS. É um processador que tem 4 núcleos e 8 threads. Vão até 4.4 GHz, tá? Então, ele vai entregar muito FPS mesmo. Vai ser muito bom pra muitos tarefas também. Tem uma quantidade boa de núcleos e threads, tá? Porém, o diferencial, né, logicamente, é que ele vem com uma placa de vídeo dedicada, cara. Ele vem aqui com uma GTX 1650 de 4 GB. Então, ele vai rodar muitos jogos, tá? Poxa, muitos jogos mesmo. Até jogos mais pesados aí você consegue rodar nele, né? É só você reduzir um pouco o gráfico aí, né? É lógico que você não vai rodar tudo a 60 FPS, cara. Não vai mesmo. Bem longe disso, tá? Mas assim, pra um notebook, né, na faixa de preço dele, ter já uma GTX 1650, uma configuraçãozinha boa, vai rodar alguns jogos bem legais, jogos mais pesados aí você consegue rodar também, aos 30, 40 FPS ali, tá? Então, o notebook realmente tem uma configuração muito boa pelo preço, tá? É um notebook que você consegue encontrar ele ali em torno dos 4 mil reais, tá? Até menos. Então, é uma configuração realmente muito bacana pelo preço dele, tá? Mas assim, só deixando claro que se você for montar um PC, cara, você consegue configuração muito melhor gastando muito menos, tá? Eu também gostaria só de avisar vocês, né, que se você quiser montar realmente um PC, a hora tá sendo agora, porque daqui a pouco provavelmente o nosso governo vai começar a taxar tudo que entra no Brasil, tá? Então, tudo que você importar vai começar a ser taxado provavelmente em breve, tá? Então, pra você que quer montar o seu PC aí, ou, né, outras coisas, o momento é agora, cara. Eu digo assim, porque quando a gente vai montar PC custo-benefício, mesmo assim, barato, que tem um desempenho muito bom, geralmente a gente usa o AliExpress, tá? Então, você que quer um PC, a hora é agora, tá? Um exemplo de um PC muito custo-benefício, muito barato, que eu recomendo e que eu montei aqui já no canal, é esse que tá aparecendo aqui na tela, tá? Eu monto um PCzinho com 1.500 reais no AliExpress. PC, cara, muito custo-benefício, roda todos os jogos tranquilamente, tá? E tem um desempenho já muito melhor que esse notebook aqui de 4.000 reais. Outro vídeo que eu também recomendo muito é esse aqui, dos melhores celulares até 1.000 reais. Tem muitos celulares do AliExpress, então, se você quiser um celular muito bom, muito custo-benefício, do Ali, aproveita pra comprar agora, antes que comece a taxar tudo, tá? Então, a gente se vê em algum desses dois vídeos aqui. Até lá!